Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje trago ao canal a minha análise da KPFA2 RTX 3070 SE que é esta placa gráfica que vocês podem estar a ver aqui e como sempre eu vou tentar fazer um comparativo com a placa gráfica da KPFA2 que eu vi anteriormente que foi a 2080 Super e tentar-vos fazer um comparativo, claro, sempre tendo em conta o que eu já analisei e falando sempre também dos resultados que eu consegui obter ao utilizar esta placa gráfica para jogar alguns jogos em relação à placa gráfica vamos já começar por algumas características que são diferentes das anteriores em relação a esta é uma placa gráfica que tem 3 ventoinhas de 92mm e além disso tem uma ventoinha extra para colocarmos na parte de cima para facilitar o arrefecimento da placa gráfica em relação à ventoinha extra o que vocês devem ter em conta é que se quiserem utilizar a ventoinha extra tem que ver se onde vão ligar na PCIe se tem espaço e não vai embarrar com as vossas memórias RAM pelo menos no meu caso eu tive que pôr na PCIe mais abaixo para poder utilizar, para poder testar e sem a ventoinha que eu podia utilizar na de cima que é mais reforçada no caso da minha motherboard portanto vocês devem ter sempre assim consideração agora o que eu vos posso dizer é que em relação a esta ventoinha em relação aos resultados que eu obtive a testar com a ventoinha e sem a ventoinha no meu setup deu mais um efeito placebo que outra coisa qualquer eu acredito que a ventoinha até possa ajudar em algumas situações tudo depende depois do vosso setup e da vossa configuração o que é interessante é que a ventoinha vem incluída portanto vocês podem experimentar com a ventoinha, sem a ventoinha e ver os melhores resultados no meu caso eu andei a utilizar com a ventoinha e sem a ventoinha e a temperatura desta placa gráfica nunca me passou dos 65 graus pode ter existido às vezes um pico, às vezes 66, 67, mas em média ela nunca andou acima dos 65 comparativamente com a RTX 2080 Super que eu tinha anteriormente a temperatura por norma chegava aos 70 graus isso quer dizer que esta placa gráfica é mais recente e consegue arrefecer melhor e não atingir temperaturas tão altas o que é sempre bom porque em termos de performance quanto mais alta é a temperatura por norma costuma haver sempre perda de performance portanto nesta situação e efetivamente comparando com a anterior eu consegui melhores resultados em termos de temperatura eu testei no mesmo setup, seja o meu setup mais atual em todos há uma caixa da Antec, tenho várias ventoinhas a puxar e a tirar o ar e é um setup preparado com um processador AMD 3080 XT tenho 32 GB de RAM portanto, passando a esta questão da temperatura efetivamente ela é mais eficaz a dissipar o calor depois, outra melhoria que a KF-A2 introduziu com estas RTX 3070 é que vocês podem fazer a gestão da placa gráfica através do smartphone eles desenvolveram o software para smartphone já tinham o software para o computador, que era o Xtreme Tuner e agora vocês podem ligar o Xtreme Tuner ao vosso smartphone e isso significa que toda a gestão que vocês faziam pelo computador de fazer o overclock, de controlar as ventoinhas, de controlar a velocidade das ventoinhas de controlar a cor das ventoinhas, vocês podem fazer pelo smartphone isto foi introduzido com as RTX mais recentes mesmo assim, quem tem uma KF-A2 anterior pode nem mesmo atualizar o Xtreme Tuner e consegue fazer o mesmo portanto, foi uma melhoria, mas depois dá também nas anteriores passando estas pequenas particularidades que eu tinha que referir vou falar agora um bocado de performance como sempre eu fiz os mesmos testes no computador em que utilizei a RTX 2080 e fiz os testes com a RTX 3070 para ver as diferenças em termos de ventos marcos eu vou pôr-vos os resultados só para vocês terem uma noção dos resultados que eu obtive na 2080 Super e na 3070 para verem as diferenças e efetivamente, de uma 2080 Super para uma 3070 existem diferenças significativas em média eu consegui sempre ter mais 20 fps uma questão de 15 a 20 fps que na Super é claro que a maior parte das pessoas compara com uma 2080 Ti e aí a performance já é mais semelhante mesmo assim a RTX 3070 consegue ser superior a uma RTX 2080 Super e uma 2080 Ti e temos de ter em conta que a RTX está a sair com um preço base de 500€ e a 2080 Ti não custava só 500€, custava mais do dobro portanto, nessa questão a 3070 passou a ser uma das placas gráficas mais interessantes no mercado porque tem um preço mais baixo e já é uma placa interessante para jogarmos em 4K, em 1080p ou 2K portanto, é mesmo aqui uma questão de preço, de melhoria de performance acabamos por ter uma melhoria em tudo falando da particularidade da Kpfa 2 em termos de placa gráfica ela tem uma backplate, como já é habitual nas outras todas que eu já testei da Kpfa 2 proteção das 20 noinhas em plástico mas depois temos uma grande área para arrefecer o QPU passando concretamente aos testes que eu fui fazendo posso-vos dizer que os jogos todos anteriores que eu já tinha testado estamos a falar de jogos como o GTA V, como o Death Stranding e o Microsoft Flight Simulator eu obtive resultados bastante interessantes o que eu vos posso dizer é que esta placa gráfica em 4K em maior parte dos jogos eu consegui ter 60fps é claro que os jogos que puxam mais, como por exemplo o Flight Simulator eu tenho que diminuir e não posso jogar tudo no Ultra eu com tudo no Ultra consigo 20 a 30fps e se for baixando e for baixando e por exemplo jogar em 1080p e colocar as condições em médio já vou conseguir tirar por exemplo 50 a 100fps portanto, a questão da jogabilidade depende muito do jogo que vocês estão interessados por exemplo, com o Warzone eu consegui jogar a 4K a 100fps e em 1080p também teve ali nos 120 a 130fps é claro que nunca bate nos 144 por exemplo, o Death Stranding também joguei em 1080p a cerca de 120 a 140fps enquanto que 4K dávamos 60fps sem problema e agora falando do jogo mais atual que eu experimentei que foi o Watch Dogs Legion nesse efetivamente nota-se que não podemos jogar em 4K com tudo no Ultra nesse caso eu fico com os FPS a cerca de 20 a 30fps e em 1080p consigo ter cerca de 100fps se estiver tudo no Ultra é claro que as condições se formos ajustando conseguimos ter bons resultados agora do ponto de vista geral esta placa gráfica efetivamente é superior a uma 2080 Super em termos de jogabilidade vocês vão conseguir tirar bom partido mesmo com as condições muito altas em 1080p e 2K por exemplo se vocês não querem jogar em mais do que isso a placa gráfica vai-vos dar uma performance muito boa enquanto que se vocês forem puxar para 4K a 100fps depende muito do jogo e depende dos ajustes que vocês têm que fazer para terem bons resultados no jogo agora claro que não nos podemos esquecer que também temos a RTX 3080 e a 3090 portanto claro que esta não vai ser a melhor do mercado em termos práticos vamos ter umas superiores que já vão dar melhores resultados em 4K mas do ponto de vista geral para o que ela custa estamos a falar de 500€ é uma placa gráfica muito interessante para vocês fazerem o upgrade claro que se calhar quem tem uma 2080 Super ou 2080 Ti não vai estar a trocar agora a placa gráfica mas para quem já tem placas gráficas anteriores pode ser uma aposta interessante porque por 500€ vai ter uma performance muito melhor que as anteriores e não nos podemos esquecer que esta placa gráfica claro também vai tirar melhor partido dos jogos dos jogos mais recentes quando os jogos mais recentes começarem a lançar patch para aproveitarem a tecnologia mais recente desta placa gráfica e da gama 3000 destas novas RTX não é um salto fenomenal mas já é um salto muito interessante para nós conseguirmos ter as definições todas muito mais altas do que tínhamos na gama anterior dessa forma eu acho que já passei por todos os pontos e efetivamente a placa gráfica é bastante interessante pelo preço e pela performance que vocês conseguem com a mesma eu fiquei surpreendido efetivamente por causa da questão de não quer ser tanto como as anteriores que eu já tinha testado portanto a meu ver isso é um ponto positivo e também um pequeno detalhe a ter em conta esta placa gráfica além da PCIe faz uma ligação a 8 pinos enquanto por exemplo a RTX 2080 ligava a uma de 8 pinos e uma de 6 pinos efetivamente vale a pena comprar um RTX 3070 se vocês não querem gastar muito e já querem fazer um upgrade isto claro sempre se vierem de uma 2070, de uma 2060 ou até de uma placa gráfica anterior de resto não tenho assim muito mais a acrescentar já sabem se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão eu vou continuar com a placa gráfica vou continuar a fazer testes especialmente quando saírem jogos novos portanto se tiverem alguma dúvida de performance em relação a algum jogo que eu possa não ter referido agora do ponto de vista geral que efetivamente não parece que vai dar resultados maus quando estamos a jogar e depois temos que fazer alguns ajustes sendo assim acho que já passei por todos os detalhes o mais importante para mim é sempre mostrar-vos os resultados e mostrar-vos um bocado de gameplay para vocês terem noção do comportamento é claro que é complicado dizer que o comportamento vai ser igual em todos os jogos porque eu já notei que em alguns jogos até a performance é muito melhor mesmo com tudo no ultra e em outros jogos temos que diminuir um bocado para conseguir ter bons resultados mas se o vosso objetivo é jogar acima de 100 fps em 1080p estar ali a bater sempre no 100, 120 já é mais que suficiente em 1080p em 2k em 4k depende se vos chega a jogar acima de 30 fps ou se querem que esteja sempre nos 60 claro que com pequenos ajustes vocês conseguem sempre tirar melhores resultados podem diminuir um bocado a qualidade do jogo em relação à questão do DLSS e do Ray Tracing efetivamente faz a diferença claro que depois diminui um bocado os fps é tudo uma questão de sempre de balancearmos e tirarmos o melhor partido do jogo que estamos a jogar isso pois toda a gente pode ajustar para conseguir ter um bom rácio de fps e de qualidade mas pronto pessoal, acho que está mesmo tudo dito já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários se quiserem ver algum teste adicional se tiverem alguma dúvida adicional também os comentários existem para isso continuem a subscrever o canal e vemos no próximo vídeo e até a próxima Obrigado.